Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast é da Estúdio Salar de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, anchor.fm. Então eu recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor os podcasts, também produzir o seu próprio podcast grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Título 7 da prova, capítulo 1 de Exposições Gerais, artigo 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente dos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Paráfro único, somente contra o estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil. Artigo 156. A prova da alegação incumbirá quem a fizer, sendo, porém, facultado o juiz de ofício. Inciso 1. Ordenar, mesmo antes de iniciar a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida. Inciso 2. Determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir a sentença, a realização de diligências para dirime dúvidas sobre o ponto relevante. Artigo 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas, as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. Paráfro 1. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não é evidenciado o nexo casualidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Paráfro 2. Considera-se fonte independente aquela que, por si só, seguindo os trâmites típicos e de práxis próprios, da investigação ou da instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova. Paráfro 3. Preclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada inadmissível, essa será inutilizada por decisão judicial, facultada as partes a acompanhar o incidente. Paráfro 4. Vetado. Paráfro 5. O juiz se conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível, não poderá proferir sentença ou acordo. Esse positivo foi inserido pela Lei 13.964 e tem quatro ADIs questionando ele. Verão. 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 Perra. Obrigado.